O Davi tá furioso, irritado aí, né, porque a Vanessa deu um tapa nele. Ele já foi no confessionário aí, o momento, né, que ele foi no confessionário, pedi a expulsão da Vanessa por dar um tapa nele. E agora ele tá lá, sendo acalmado pela Isabela e Matheus, falando várias coisas, que se a mulher levantar a voz pro homem, o homem tem que ficar quieto, ele não vai ficar quieto não, porque a mulher tem que se pôr no lugar dela. E aí, né, algumas falas aí problemáticas, mas ele tá aí no direito dele, que ele tá muito nervoso, muito, porque a Vanessa tá muito bêbada. Ficou lá no quarto pulando de um lado pro outro, toda hora apagando e desligando a luz pra provocar ele. Pegou, deu um soquinho, assim, nas pernas dele, porque ele tava enrolado com o dredom. E aí ele tá furioso, ele falou que isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, porque se fosse ele, tivesse feito isso, eles iam pedir a expulsão dele. Então ele tá mandando a produção se resolver, que isso não vai ficar assim. Ele tá furioso, ele quer fazer alguma coisa. Matheus mandou ele dormir lá no quarto fadas, ele não quer, ele quer ir lá no quarto pegar a roupa dele, só que a Isabela e o Matheus não querem deixar ele ir sozinho. E aí ele já reclamou duas vezes com a produção e segue nervoso. Tchau, tchau.